Você vai ver agora os bastidores de uma operação que prendeu um dos criminosos mais procurados do Brasil e que estava escondido no Paraguai. Ele é acusado de chefiar uma facção criminosa que começou em São Paulo e já ultrapassou as fronteiras do país. Para a polícia, a quadrilha quer o controle do tráfico internacional de drogas. Eduardo Aparecido de Almeida, de 39 anos, conhecido como Pisca, morava havia um mês nesta mansão de Muros Altos, em Assunção, capital do Paraguai. Ele ostentava uma vida de luxo, que terminou com a chegada da polícia. A casa tem um sistema moderno de monitoramento. Os agentes precisaram forçar a porta para entrar. Com isso, o suspeito ganhou tempo para fugir pelos fundos, mas foi localizado. Outros dois homens foram presos, o brasileiro Ricardo Moraes Alves e o suboficial da Polícia Nacional do Paraguai, Carlos Alfredo Mendoza, contratado para fazer a segurança de Eduardo. Os brasileiros foram deportados e entregues à Polícia Federal, em Foz do Iguaçu, no Paraná. Além de pertencerem a organizações criminosas aqui brasileiras, estavam com documentos falsos. Tanto paraguaios como brasileiros, aqui no Brasil eles foram autuados em flagrante delito, por uso do documento falso brasileiro. A Polícia Federal não divulgou para onde os presos foram levados. Pelo nível de periculosidade, por já ser um foragido da justiça e por ter se escondido no Paraguai, a gente espera essa inclusão no sistema penitenciário federal, em uma das quatro unidades prisionais do governo federal. Eduardo é apontado como um dos três principais chefes da facção paulista que age nos presídios brasileiros. Tem seis mandados de prisão no Brasil. É foragido de uma penitenciária de São Paulo e acusado de tráfico de drogas, homicídio e sequestro. Em 2006, ele tentou sequestrar a mãe do lateral esquerdo, Kleber. Os policiais disseram que Eduardo trabalhava como responsável pela coordenação do tráfico entre o Paraguai e a Bolívia, país onde a droga é produzida. A coca é cultivada na província de Chapari e transformada em pasta base de cocaína. Como a fronteira da Bolívia com o Brasil tem muita mata, rios e poucas estradas, a opção dos traficantes é transportar para o Paraguai via terrestre. De lá, os integrantes da facção criminosa mandam a droga para o Brasil, também em caminhões. Via Ponta Porã, onde a fronteira é seca, ou Foz do Iguaçu, cruzando o rio Iguaçu. Depois de chegar ao país, a droga vai para entrepostos da facção. Esses locais são conhecidos como padarias. É onde é feita a mistura final da cocaína, antes da distribuição para os pontos de venda. A fronteira muito extensa impede que a Polícia Federal controle a entrada do entorpecente no Brasil. Por essa rota via Paraguai, a maior organização criminosa do país traz droga suficiente para abastecer os pontos de venda espalhados pelos estados. Não há uma estimativa da quantidade movimentada. O que se sabe é que a facção passou a dominar o tráfico no Paraguai de dois anos para cá, depois de eliminar o homem que controlava esse comércio ilegal por lá. Jorge Rafat era considerado o rei da cocaína no Paraguai e foi fuzilado numa emboscada cinematográfica. Ele levou 16 tiros de metralhadora .50 em Pedro Juan Cabaleiro, na fronteira com a cidade de Ponta Porã, no Brasil. O crime foi em junho de 2016. Os criminosos também usaram uma arma de guerra que perfura blindagens e derruba aviões. Para os investigadores, a morte de Jorge Rafat é um indício de que o ataque foi orquestrado para acabar com o império que ele teria construído. A partir do assassinato, a facção criminosa brasileira expandiu a atuação e passou a dominar o tráfico de drogas e armas no país vizinho. Um ano depois, a facção foi responsável pelo maior roubo da história do Paraguai. Uma transportadora de valores foi invadida por 50 assaltantes fortemente armados. A ação durou três horas. A quadrilha roubou 11 milhões e 800 mil dólares, cerca de 45 milhões de reais. Em agosto do ano passado, seis suspeitos de participar desse grande assalto foram presos e deportados. Segundo a Polícia Federal, todos fazem parte de uma quadrilha ligada a facções criminosas brasileiras. Uma semana depois, a polícia prendeu por acaso mais um traficante suspeito de participar do assalto à transportadora. Leandro Furlan foi abordado durante um patrulhamento no litoral paulista. Os policiais perceberam que o documento que ele mostrou era falso. O suspeito confessou a verdadeira identidade e admitiu que era procurado pela justiça. Leandro também é investigado por participar do assassinato do traficante Jorge Rafat. Por ações ousadas como esse assassinato e o mega assalto, o Ministério Público de São Paulo já considera a facção criminosa brasileira a que mais cresce no mundo. Ela já possui braços em outros países da América do Sul. Para quem estuda a organização, é questão de tempo para que também passe a dominar o crime organizado em países como Uruguai, Argentina e Chile. Lugares onde não existem facções criminosas desse porte para rivalizar e onde o mercado de venda de drogas tem potencial de crescimento.